É? É. E como é que funciona? Por exemplo, tomei as duas doses da vacina, essa Delta aí, ela pode me afetar? Então, essa variante Delta, ela surgiu na Índia e o ruim dela é que ela é muito contagiosa, né? Então, a vacina, que a gente tem que deixar bem claro aqui pra todo mundo, é que a vacina, ela não vai proteger 100% nenhuma vacina, vai te impedir de pegar Covid. O que a vacina faz? Ela te impede de evoluir pra caso grave, de ir pra UTI, de precisar ser tubado e de morrer, entendeu? Agora, mesmo vacinado, nenhuma vacina, cada uma tem ali sua efetividade, sua eficácia, né? Tem sua porcentagem que as pesquisas mostram, mas 100% nenhuma. Então, mesmo tendo tomado, a gente pode ainda, infelizmente, pegar sim. Não, mas eu falo, tipo, isso eu tô ciente de pegar, a gente pode pegar, vacinado, mas eu falo, assim, de ter, como é uma nova variante, imagino eu que, tipo, seja uns sintomas mais fortes, pode ser que essa vacina não seja eficaz contra essa variante ou ela é? Sabe o que essa Delta, o que pega nessa Delta é que ela é muito parecida com gripe comum. Antes, a gente tinha, assim, ai, perdi o olfato. Então, é mais característico, pode ser que seja Covid. Agora, não, a pessoa pode estar resfriada e, ainda assim, pode estar com Covid e achar que tá resfriada e, como ela é muito contagiosa, sai contaminando mais gente, entendeu? Agora, as vacinas que a gente tem disponíveis, elas protegem, mas quando a gente completa as duas doses. Por isso que é muito importante a galera se vacinar com as duas doses e todas as vezes que você tem um surgimento de uma nova variante, pode ser que a eficácia reduza um pouquinho, mas nunca, assim, de, ah, isso ainda não aconteceu isso, de, ah, chegou a variante, a vacina não pega mais. A gente tem que continuar confiando na resposta imunológica das vacinas.